E você quer 100 reais em apostas grátis, a chance de ganhar uma camisa do Cruzeiro e ir em jogos pessoalmente. Tudo isso com a Betfair, que é o maior patrocínio da história do Cruzeiro. Pra garantir essa oferta é simples, basta clicar no link do comentário fixado e seguir todas as regras. Bota na tela pra mim os melhores momentos do jogo do Vasco que mais uma vez, senhores, perdeu dentro de casa para o Cruzeiro. É, Gilles, a situação é muito delicada, muito delicada. Eu falei aqui que eu não acredito que o Vasco vá ser rebaixado. Acho que da mesma maneira que é muito cedo a gente falar que o Botafogo é campeão, eu acho que é muito cedo a gente falar que o Vasco está rebaixado, mas a situação parece que não tem fim. Parece que o buraco não tem fim. Cada vez mais o time se enfia dentro desse buraco. E assim, se a gente parar pra observar, o Vasco teve chances de marcar. O Vasco não fez um gol em São Januário nesse Campeonato Brasileiro ainda. No Brasileiro todo? No Brasileiro todo. 15 rodadas? Não fez um gol dentro de São Januário. Ganhou o Cuiabá dentro de casa, mas o jogo foi na ilha. Ah, verdade. Então assim, é muito pouco. Em São Januário eu acho que não venceu ainda, né? Não venceu em São Januário, não venceu. Então, ganhou o Cuiabá na ilha e ganhou o Atlético Mineiro no Mineirão. E você vê que esse lance aí, ó. Ó como é que... A fase não adianta. Rapaz, quem foi? Pec. Pec. Mas é bom a gente também frisar que o Pec estava exausto. Ele já tinha caído umas duas vezes no campo, mas não dava mais pra fazer a substituição. Então a situação é muito delicada. Eu acho que a gente pode aqui citar todos os problemas dentro do campo do Vasco. Que tem alguns. Problemas individuais, problemas coletivos. Mas eu acho que aqui, ó. Interna e externa, né? A cabeça. Eu acho que é uma coisa que talvez seja a primeira coisa a se recuperar com a chegada do novo treinador. Por isso que eu repito que a gente falou na enquete de ontem, ontem, ontem. O Atilson estava aqui com a gente também. Eu acho que é hora de não querer inventar treinador que não conhece o jogador brasileiro. Não estou falando porque ele está com a gente hoje à noite, não. O Felipe lá, sete horas da noite, já se inscreve aí no MundoGV. Cara, é um cara que conhece o Vasco, é bom treinador. Pior do que tá, não vai ficar. E pelo menos o torcedor vai ter um alento, cara. O Felipe é Vasco. Ele tá ali porque ele é Vasco. Porque ele quer tirar o Vasco dessa situação. E nenhum treinador que possa vir pro Vasco, isso eu posso cravar, conhece mais o Vasco, os corredores de São Januário e o ambiente da torcida, do que o Felipe. É isso. Então assim, só que tem que definir logo. Porque vai passando rodada e não tem treinador. Vai passando rodada e o Vasco tá se lascando. Lamentável é isso, né? Você fica nessa espera e o time não consegue andar dentro de campo, não consegue o resultado. E você vai se distanciando cada vez mais ali daquele grupo que vai brigando pelo rebaixamento. E a pressão vai aumentando porque a torcida do Vasco não aguenta mais ver o time dessa maneira. E aí o torcedor fica querendo cobrar realmente um resultado melhor do time. Mas primeiro, tem que definir o treinador. Independentemente de quem seja, tem que resolver logo essa situação. Pra você pelo menos ter a identidade ali de um cara representante do teu time. E aí você começar a trazer essa confiança de novo, você trazer um modelo novo, você trazer novos jogadores pra sair dessa situação. Dá uma oxigenação, né? E a notícia boa é isso aqui, ó. Se você for agora no Instagram, na foto dessa camisa, comentar Vasco e seguir a Geagrin, você pode levar a camisa nova do Vasco, autografada pelo Felipe. Hoje à noite, a partir das 7 do Mundo GV, mas tem que estar vivo lá, ao vivo lá. Eu deixei meu comentário. Você tá, né? Eu vi que você tá lá. Ó, tabela. Carioca, Carioca, Carioca. Coisa linda isso daqui. E aí a gente tem o Vasco lá com nove pontos. A gente torce pra que o Vasco reaja, saia da zona de rebaixamento. E pô, eu não sou matemático não, mas tem três e um de outro. Tomara que o campeão brasileiro seja do Rio. Fiz a minha conta aqui agora. É isso? É isso. Bigodão, tamo junto. Até amanhã. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aí se você tá inscrito no CDD. Mais de 70% do pessoal que assiste o canal não é inscrito. Se for o seu caso, já se inscreva, pra não perder mais vídeos como esse. Daqui a pouco, hein? Vai, mas vai mesmo. Porque com um cara com 30 anos, já tem gente antecipando a aposentadoria. Pra mim não, cabeça boa. E na mão do Pepa, e os caras vão prepará-lo fisicamente, tem muito pra render. Eu não sei quem falou na semana passada, se eu soubesse, eu juro que eu falaria aqui. Disse pra mim assim, não, ele não tem nada a oferecer melhor do que os que estão no cruzeiro. Estão de sacanagem comigo, né? Acho que eu falei isso. Não, não foi você não. Não, eu falei isso aqui. Então o Thiago falou que não tem mais bola que os que estão no cruzeiro não. Isso mostra que você tá com cadarata. Ah não, você acha isso mesmo? Você jura? Cara, o Lucas do Grêmio, pra mim, ele não tem nada a oferecer esse cruzeiro. Agora, o Lucas de 2013, 2014, especialmente, eu acho que ele tem muito a oferecer ao cruzeiro. E ele não pode voltar a ser esse cara? Pô, são 10 anos de diferença, né? Tem só um gapzinho de 10 anos. Se ele jogar o que ele jogou em 2013, 2014... Um 30 anos só, Thiago. Eu não lembro o Lucas jogando bola depois disso. A cabeça dele não tava bem lá, a torcida não gostava dele. Tem jogador... O Sacha tava aqui, entrava, a torcida mandava sair. Aí foi embora a torcida, que é o Sacha que é agora. 17, 18, ele tava aqui, a torcida gosta dele. Mas ele não jogava não, porque o Mano ficava... Cara, você é o cara que defende aqui, que o treino, que o jogo é o reflexo do treino. Se ele não jogava, é porque ele não tava treinando bem. Se ele não estava... O Ariel Cabral jogava muito bem com o Henrique, você tem razão. Ah, jogava mal? Não, jogava muito bem, você tem razão. Ah, jogava mal? Faz uma enquete aí. Cabral era lento, né, querido? Jogava mal. Lento. Jogo mais intenso é ficar louco em campo. Ah, você ficava falando que ele tinha que jogar de terra. Eu não tinha assistido, eu te assisto desde 2012. Aqui, aqui. Não vem com essa. Aqui, deixa eu contar uma coisa. Não vem com essa, não. Você, o senhor, falava que ele jogava de terra. Quando o jogo ficava mais intenso, ele ficava louquinho em campo. Não sabia o que fazer. Cara, não, não, não. E o Lucas era reserva dele. Gente, mas mudou muita coisa de lá pra cá, Thiago. Mudou muita coisa. Então, o Lucas precisa pra mim recuperar o bom futebol daquela época. Se ele conseguir recuperar, eu acho que é um baita reforço. Mas o meu... Eu tô pensando nisso. Nos últimos 10 anos de análise e vendo o Lucas jogar, ele não é aquele Lucas de 2013, 2014. Se ele conseguir repetir o que ele foi, ou pelo menos próximo do que ele era, pra mim, ele vai ser um ótimo reforço. Mas se for o que jogou no Grêmio... Ele volta pra casa dele, cara. Ele volta pra casa dele. Ele volta com um status diferente agora. Ele tava aqui em 17, 18. Não, eu sei. Mas agora, no momento que ele tá agora... Até 19 ele tava aqui. Sentado no banco. Concorda, o Valor. O Valor. O Valor. Muito de bola. Colocou o Equatoriano pra jogar de lado. Entende muito de bola o técnico do Internacional. Entende o Cude. Muito. Muito. Igual eu entendo de fazer pizza. Não chega com outro status, Paulo. Passa a favor. Não chega agora com outro status. Cara, o Lucas Silva, apesar dele, o Lucas Silva, o Cruzeiro foi campeão apesar dele. O Lucas Silva, do Grêmio, apesar dele, é a minha opinião. Não, não seja ingrato, não. A ingratidão é feio. Tá bom, é a minha opinião. Grêmio é 7,18. Era pra ter brigado pra ser campeão. Era pra ter brigado. Jogando pra Cacique. Tinha elenco pra brigar pra ser campeão brasileiro. Não, não é ingratidão. Ingratidão. Bom, vou falar do Lucas Silva, vocês continuem depois. O Lucas Silva, do Grêmio, atual, ajuda o Cruzeiro. Atual. Com valor e ponto. Eu também. Deixa eu só chamar o Thiago. Thiago, fala o seguinte, querido. Agora com a boa notícia pra mim do retorno de Lucas Silva, que é bonito e bom de bola. Só precisa cuidar agora do aspecto físico e da cabeça, se é que tem algum problema. Atualiza pra mim tudo que você tem de Cruzeiro aí. Por gentileza. Tá. Ô, Gage, tem uma informação que ela não é referente ao Cruzeiro, mas é de um jogador que foi formado por lá. Que eu gosto muito, inclusive. É, eu também gosto bastante. A primeira é sobre o Arthur Gomes. O Arthur Gomes está fechado com o Cruzeiro. Já existe um acordo entre as partes. O contrato, inclusive, deve sair no BID nas próximas horas. Eu conversei com uma fonte antes de entrar ao vivo aqui no programa. E essa fonte me falou, eu tentei descobrir o valor da contratação desse jogador. Ainda não confirmam o valor. A única coisa que me disseram é que é abaixo dos 3 milhões de euros que foi noticiado na Europa. Então, nesse momento, o Cruzeiro está preparando os últimos documentos, os últimos detalhes pra poder anunciar o Arthur Gomes em definitivo como seu novo reforço. A informação sobre esse acordo já tinha sido previamente adiantada pelo pessoal da Itatiaia. E aí eu consegui confirmar hoje com uma fonte diretamente ligada às tratativas. Então, o Arthur Gomes é o novo reforço do Cruzeiro. Contratado já. Chega em definitivo. Sobre o Matheus Pereira. O que eu tenho, HG? Na semana passada, a gente trouxe que a situação estava muito avançada. Restando apenas a questão do tempo de contrato como um empecilho. E aí o tempo de contrato seria um empecilho porque o Cruzeiro queria esse jogador até dezembro de 2024 e o Aulilau queria liberá-lo até junho de 2024. Ou seja, o Aulilau queria liberá-lo por um ano. O Cruzeiro queria um ano e meio de contrato com o Matheus Pereira. Só que hoje, conversando com uma fonte diretamente ligada ao Cruzeiro, o que essa fonte me passa é que a questão financeira, especialmente envolvendo o Aulilau, é o que está pegando. Então, existe um entrave hoje na negociação. Esse entrave é financeiro e o Cruzeiro deu uma recuada nesse negócio. Tirou um pouco o pé, não desistiu do jogador. A negociação não morreu, mas hoje houve um recuo estratégico do Cruzeiro. A negociação esfriou um pouquinho, mas o Cruzeiro segue interessado na contratação do Matheus Pereira, que pertence ao Aulilau e tem contrato lá até 30 de junho de 2026. E, para finalizar, HG, uma informação envolvendo o zagueiro Kaká, aquele que foi revelado pelo Cruzeiro e em 2021 foi negociado ao Tokushima Votes do Japão. O jogador está muito perto de um acordo com o Atlético Paranaense. Ele vai ser emprestado ao Atlético Paranaense até dezembro de 2024 e o zagueiro de 24 anos terá os direitos econômicos fixados em 3 milhões e meio de dólares, o que dá hoje 17 milhões de reais. Então, o Kaká está muito perto de acertar a sua transferência para o Atlético Paranaense. Muito bem, pois não, valor. Só a respeito do Matheus Pereira ainda, o Sabelo trouxe no sábado. A proposta que o Cruzeiro fez para o Matheus é algo surpreendente, que está fora dos padrões ultimamente praticados pelo Cruzeiro. Claro que não é uma questão que o Cruzeiro está oferecendo algo que não possa, não é isso. Mas é realmente algo totalmente surpreendente que o Cruzeiro faz. E aí, como trouxe também o Thiago, vamos ver o desenrolar disso nessa próxima semana. Sabia que você hoje pode fazer qualquer vídeo dentro do YouTube sem precisar aparecer usando técnicas hoje, que grandes YouTubers hoje, principalmente na gringa, estão ganhando milhares de dólares por mês? Todas as melhores estratégias para você criar um canal onde você não precisa aparecer, estão no treinamento YouTube sem aparecer. O mais completo que tem, voltado para o canal Backstage, canal Dark, onde você faz vários temas, o tema que você quiser. Só seguir a estratégia correta e você, todo dia, vai ter mais e mais acessos e mais e mais inscritos. E é um treinamento voltado para o sexto mês, mais ou menos, você já começar a botar dinheiro no teu bolso. E aí sim, transformar o YouTube num negócio para sempre. O link está aqui na descrição. Toca, você vai curtir para caramba. E você tem sete dias. Se você não gostar, todo o seu dinheiro é devolvido. Você não tem nada a perder. É só a possibilidade de começar um novo negócio. Te espero lá.